Fala aí galera, hoje jogando aqui Rocket League já tomando um gol, porque eu esqueci de correr, parabéns. Começando muito bem o jogo nesta arena super inovadora aqui de futebol. Estamos aqui nas arenas experimentais do jogo. Galera, essas são arenas modificadas para deixar o jogo de futebol mais emocionante. Então, eu não tinha jogado elas ainda, então tipo, eu dei uma jogada aqui em algumas, meu Deus, é bem complicado. Nossa, nem vi isso aí. Bem complicado, essa aqui tem tipo dois gols, um gol que tem uma trave no meio, sei lá. E cara, teve uma lá mano, que eu joguei agora há pouco, cara, era bizarra velho. Era tipo um corredor ao contrário, meu, vocês vão entender se eu consegui jogar ela de novo. Vamos tentar aqui agora... Ah, droga. Vamos tentar aqui agora... Fazer um jogo eficiente ou podre, vamos lá. Nossa, está uma confusão aqui, que desgraçado. Os players estão vindo... Não! O que eu fiz? Aqui, aqui, toquei, toquei. Ah, droga. Não, ixi, ele tocou para mim de novo alta. Vai, zipi. Estou aqui agora, vai, 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 tiozão. Boa, mano. Boa, 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 boa. Ah, o cara encostou. Ah, vai, vai, vai. Defende. Defende. Ah, não. Meu Deus. Já tomamos dois, tomamos dois. Vamos... Vamos nos concentrar em tentar jogar esta bagaça hoje. Então, estou aqui para mostrar as arenas adicionais. Já tinha mostrado o basquete e o rock, hein? Mas aí também tinha essas arenas aqui para mostrar. Para mostrar. Então, é legal a gente jogar para conhecer. Para conhecer. Nossa, todo mundo vai pular nisso aí. Ah, beleza. Vamos tentar ganhar isso aqui, né? É... Só lembrando, tentar não quer dizer que vai. Tentar é só uma tentativa que talvez não role. Ah, meu Deus. Sobe, sobe. Não, isso. Boa. Chute. Ae, vamos xingar todo mundo. Ae. Cara, este jogo é bizarro, velho. Me animei a jogar um pouquinho o Rocket League nesta semana. Joguei umas partidas aí. Não joguei muito, não. Só joguei para gravar, velho. Mas, tipo... Quero muito continuar jogando. Quero jogar mais aqui de basquete. De basquete está muito legal, cara. E o vídeo de basquete eu cometi uma besteira. Porque eu podia ter gravado em 60 fps. Não, eu gravei em 60 fps. Mas eu renderizei em 30 fps, galera. Me perdoem. A renderização está errada no vídeo do basquete. Eu já perdi. Eu já deletei a gravação. Não tem como reupar aquele vídeo. Fui ver ontem. Quando eu estava... Eu também queria uma playlist aí do Rocket League. Agora esse vídeo já deve estar nela. Então... Ah, 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 gol! É isso aí. Oh, 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 caramba, caramba. Ah, mas essa daí foi fácil, vai. Então aqui é bom deixar... Jogar um pouquinho para o canto e depois chutar na... Ah, lateral. Nossa, mãe do céu. Ih, caramba! Não, sai! Ai, o cara me atrapalhou, velho. Vai, tia. Vai ali. Não! Nossa, que confusão. Nossa, ainda bem que está todo mundo meio ruim, tá ligado? Ainda bem que a gente tem goleiro também. Ô, louco! Olha o golpe que o cara deu. Ah, ele errou. Ah, não. Ele acertou. Não, ele errou não, né? O cara defendeu. Rau, rau. Calma, calma, calma. Esse jogo aqui, ele é muito tenso. Ele é muito... Muito terrível, hein? Mano, os caras estão sem goleiro, sem nada, tá ligado? Todo mundo loucão. Olha isso, velho. Olha esse zip, mano. Ah, ah, ih, errei. Furei, furei. Vai lá, vai lá alguém, vai lá alguém. Obrigado, obrigado. Vai, zip. Vai, mano. Ae, virou. Boa, belo chute. Ótimo passe, mas de defesa. Obrigado. Você pode ficar mandando mensagens pra eles rápido. Opa. Nossa. Olha a bola. Ah, ela tocou no meio. Nossa. Esqueci que tá mirado na bola. Ah, a câmera. Vocês acabaram de ver uma aula de física na prática. Forças iguais que batem numa mesma direção num ponto específico Produzem uma força igual a zero. E o objeto não se mexe. Ih, tomamos um gol. Nossa, quase. Ah, encostei na bola. Nossa. Dramático, né? Ah, encostei na bola. Ah. Isso soou meio mal agora, né? Mas tudo bem. Ok. Ah. Vamos tentar não pensar em besteira. Ih, malandro. Ih, malandro. Ah lá. Hum. Quase terminei fazendo um gol. Mas eu errei porque eu sou ruim mesmo. Aí, ganhamos. Agora ganhamos uma bandeirinha do Tivari. Puta, esse jogo é muito legal, cara. Então, vários jogos patrocinaram o Rocket League. Tem itens de tudo quanto é jogo. Tem do Portal, tem do The Witcher, tem do Tivari, tem... Deixa eu ver. Tem do... Aquele jogo grátis do PS4 que eu esqueci o nome que eu não joguei. É o... O Warframe. Tem, mano. Tem jogo pra caramba, velho. Agora nós estamos aqui num lobby. Aêêêêêêêêêêê. Vai começar. Então, estamos aqui numa arena de futebol mais normal. Só que essa aqui, ela tem uma... No fundo, tem um... É, essa aqui não é muito diferente. Bom, vamos ver, vamos ver. Então, estamos aqui com um veterano, um semi-profissional, o Zip, que é muito bom, cara. E vamos... Eu vou ficar no gol aqui. O Zip não está jogando não, droga. Ah, entendi Aqui é tão arredondado Que a bola não quica do lado Ah, tem outra sessão É bem modificado Vamos lá, tio Obrigado, obrigado Nossa Obrigado, vou lá Não Ah, e aqui Tem um lugar pra ver onde a bola vai cair Legal Uhul, marquei É o nome do cara Cicablat Quando eu tava No intercâmbio Em janeiro, eu conheci uma Uma ucraniana Que ela falava russa, né Aí ela me ensinou todos os xingamentos em russo Tá ligado Ela falava assim, era uma engraçada A primeira coisa interessante Ae, o Zip fez A primeira coisa interessante Pra você fazer no intercâmbio Você pega uma pessoa Num país assim Tipo, nada a ver E manda ele Te ensinar todos os palavrões na língua do país dele Malsukablat É tipo um filha da Em russo Tá ligado Sua mãe é uma É É basicamente isso Que ela explicou Entendeu Porque isso aí ficou famoso Por causa dos russos no Counter Strike E em qualquer jogo online também O russos tá jogando bastante Moba Em outros jogos agora também Eles sempre jogaram Ai, filha da mãe Não Não Ah, errei Furei, 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 time Furei Ah Oh, meu Deus Tipo, eu sinto muito Sinto muito Olha lá Eu furei Mano Ah É um É um É um Cretino mesmo Suka Ah Oh Dei combate Dei combate Essa arena é legal Que ela fala onde a bola vai cair Mais ou menos Ah, não 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 Entrou Caramba O cara surpreendeu agora Estava tudo bem Estava tudo bonito E Ah Olha Eu tentei dar uma bicicleta Duplo Mortal Twist Carpado ali Mas não deu certo Eu acho que eu vou ficar no gol Ah, mas eu tenho que ir Ah, filha da mãe O cara do meu time Batou em mim Ei, para Mano Tá, eu tirei a bola Acho que tem que fazer um gol Mano Tem que fazer um gol Tem que fazer um gol Vai, zipe Confio em você Mano Uh, cacete Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Outro jogo a gente jogou bom Porque a gente tinha um goleirão, né Eu deveria ser o goleirão Ô, louco Nossa, eu tava parecendo um mágico ali, né Mas aí Acabou a magia Ah, não Ah, não Ah, assim Ah, não de novo Ah, não 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 Tira Isso Ah Ah Oh, God Oh, God Agora Não 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 Sim Não Ah, e agora Ih, malandro Nossa, véi Aê Nossa Eu chutei o cara Ah, não Ah, não Não, não É sacanagem Ufa Boa, cara Você tirou Nossa Mano O time depende muito De um cara Que fura Tá ligado Você fura Às vezes Tipo, você erra Uma bola que você deveria acertar Pode custar o jogo Ai Uh, errei É É O que eu estou falando É E agora Ferrou Vai Batman Javier Batman Javier É o Batman do México Ai, filha da mãe Ahn Aê Conseguimos E foi o Zip Ainda Foi eu que empurrei O desgraçado Eu acho Deixa eu ver Ó Fui eu Eu empurrei ele Ótimo passe Ótimo passe Meu Deus Tá, eu vou ficar aqui Vou ter que segurar Esse resultado aqui Mano Vai, vai time Hoje Hoje é Rocket League Normal Tem que ir O de Rocket Beleza Pude até Aê Boa Batman Mexicano É isso aí Agora Agora tá de boa Agora eu posso zoar Batman Mexicano Com gol de Natal E sem um Batmóvel Tudo a ver Ai Nossa Que isso, mano E você ganha esse bônus De golpe aéreo Porque você tá Assertando a bola De um jeito bem estranho Ah, meu Deus Lá vem a bola Só pra dar uma emoção Só pra dar uma emoção Ah, errei Nossa Fui parar lá do outro lado Eu roubei o nitro do cara Yes Ah, conseguiram Nossa Gol Yes Go, 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 go Vou deixar vocês tontos Mais do que vocês já são Ó, 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 ó Tá bugado, tá bugado, tá bugado Não tá não Tô zoando Viu Ihá Acabou, galera Acabou Mais uma vitória do time Muito bom Muito bom Nossa, do World War também Caramba, velho Vamos dar um pronto Vamos lá, Zip Dá um pronto aí, mano Ah, não vai sair não, cara Aí, ele deu Yeah Esses caras aí tão bons Porque tá todo mundo no meu nível de ruindade Assim Todo mundo é ruim Incluindo eu Ah, nossa, esse mapa Puta, esse mapa Ele é Ele é xarope, velho Ó, ó, esse mapa, galera É um corredor ao contrário Porque Não é um corredor É uma rosquinha Vai, é uma rosquinha E de um lado tem o gol Que a gente acabou de fazer Obrigado Ahn Nossa, olha aquele cara ali, mano O nick daquele último cara É E E na Peraí, peraí Vamos lá Daqui a pouco eu mostro o mapa Deixa eu ver se a gente consegue Ir bem aqui Nossa Uh, quase Amateurs Ah Ah, meu Deus Não acredito nisso Tá, meu Burro pra caramba Ó, o Batman mexicano Boa É XPMR Awesome AppleSurf Marcou Caramba, esse cara Esse nick é enorme, velho Não sei como ele conseguiu Fazer isso no Play 4, cara AppleSurf é aquele Aquela 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 seiva Que você coloca na panqueca Ok Ahn Então aqui o gol tá aqui E o gol dos caras Tão aqui Então tipo É uma zoeira desgraçada Cadê a bola agora Ô, louco Ô, louco, tio Não Não consegui Se eu encostasse na bola Eu ia estrapar o meu time Pô Ah, time Ô, time Ô, droga Ô, time Boa Ah Nossa Esse mapa Ele é muito estranho Cara Ô, louco Olha o Batman Mexicano, velho Batman Javier É isso aí, velho Ok Ok Vamos lá Uh Nossa Caramba, velho Volta pro gol aqui Olé Ó, maluco Nossa O que tá acontecendo, velho Nossa, velho Vamos voltar pro gol aqui É bom que tipo Se você tá na área do cara Você pode simplesmente Passar pelo gol E voltar pra sua área Essa aqui é a vantagem Desse coisa Mas, nossa Esse mapa Ele é muito confuso Cara Ah Opa Opa Errei Parabéns Ah 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 Não Acho que meu mexicano tá dando combate, hein, velho Nossa Tá todo mundo meio Tipo Não conseguindo bater na bola Eu não gostei muito desse mapa aqui, não Achei ele muito Ah Nossa A bola entra no sacrifício Ah Segura o resultado aí, velho Se o cara começar a fazer gol aí Não vai dar Vai dar ruim o bagulho Vai dar ruim Nossa, onde o cara foi parar? Ixi Aqui não vai ter jeito Eu vou ter que segurar Aê Consegui Ganho o combate Ganho o combate de novo Errei Droga Tem que ver Tem que ver por syrup Oh, mano Ah, velho Não Não vai dar ruim o bagulho Não vai dar ruim o bagulho Ah, não acredito que os caras vão fazer outro Não, 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 não Ai, errei 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 Que ruim Tomamos três Eu odeio esse mapa Filha da mãe Maldição Meu Deus Meu Deus Belo chute Belo chute Do Os caras estão acreditando no jogo Esse que é o problema Quando o cara começa a acreditar no jogo Os gols saem Não Ah, errei Ai, droga Que coa ali Ah, peraí Nossa, meu nariz tá coçando Ai Bote uma hora pra nariz coçar Ah Não 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 Peraí Vai sobrar, vai sobrar Ai, sobrou Mas eu errei Puta merda Nossa Furei Legal ali Ixi Vai pra prorrogação Ou não, né Ah, prorrogação Vai, tio Eu confio em vocês Eu fico no bolo Ah, não 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 Tira 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 Caraca, velho Ah, não 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 Ah Tipo, tô tirando no grito Ah Não 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 está mais Ah, está sim Filha da mãe Não acaba Ah, se a gente perder isso aqui vai ser muito feio Claramente a gente é o melhor time Só que não Mas Eu estou nele Então a gente tem que ganhar Ah Aí, eu marquei o A defesa da vitória Ai Peraí, peraí, peraí Red, red, red É boa Eu ganhei Deu uma assistência Deu uma assistência Belo chute, belo chute Belo chute, belo chute Bom, eu briguei pelos caras ali, hein, mano Ganhamos Ê Hoje está um vídeo Ó, o portal O cubo do Do portal Ah, que legal Vamos para a próxima Puta, essa galera está boa, velho Ninguém é muito ruim Todo mundo é horrível Ninguém é muito ruim Todo mundo é horrível mesmo Tudo bem Vamos para A próxima diversão A próxima diversão Vai ser aqui nesta arena Que eu acho que eu não mostrei ainda, né Então essa aqui é a última É Beleza, esse é o último mapa, galera Vamos jogar aqui a última partida Uou O intuito desse vídeo É mostrar as arenas experimentais Galera Errei Que merda Esta arena aqui Ela tem essa Essa lombadinha aí Que ela sempre joga a bola Para cima do gol Ele nunca acerta no gol Você só consegue fazer gol de rebote Aqui, é uma droga Ah Nossa Nossa, acertei a bola ainda Ah, vamos ver se a gente consegue Não Se a gente consegue, não Estamos nos mesmos times, hein Times emocionantes Não Batman Javier Não, não Map of Surve Map of Surve Tirou a bola, mano Ah, ele falou Sinto muito Qual que é o Sem problemas aqui Sem problemas O cara O cara está jogando bem Mal Ok Vamos lá Aí os comentários É É só você que está jogando mal Eu não sei o que Eu estou com a carinha do Worms Eu posso jogar mal Nossa Lembra da bomba Aleluia Nossa, o Worms era muito engraçado Nossa Deu uma porrada no cara Ok Ok, a partida está meio estranha de novo Ninguém está fazendo nada com nada Opa, agora Só porque eu falei isso O cara vai direto para o gol Filha da mãe Não Não, 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 não Nossa Está todo mundo atrás da bola Que nem os patos mortos Ah, velho Vamos jogar direito Vai Nossa O cara aí Eu não quis saber Tá, eu vou ficar um pouquinho aqui na zaga Vamos ver se o meu time Fiquei na zaga Para quê, né Pior que Ficar no gol é ruim Porque tem aquela lombada ali Mas você não vê onde é que a bola está vindo Oh, meu Deus Uau Que lindo Forte bomba Nossa Eu estou lembrando da versão hackeada do International Superstar Soccer Lembram desse jogo? Bom, muita gente não lembra, né Mas tudo bem Muita gente não Uns 90% nem sabem o que eu estou falando Mas tudo bem Cabeçada Iau Que lindo Ah Aborta Saque do goleiro Vamos lá É que assim Tinha um jogo de futebol Chamava International Superstar Soccer Aí eles conseguiram fazer uma modificação No Super Nintendo Que eles conseguiram fazer tipo O campeonato espanhol O campeonato argentino O campeonato brasileiro E tinha uma versão lá Europeia Que tinha o narrador Em espanhol Aí eles conseguiram dar uma modificada no jogo Cara E foi aí uma fita hackeada Do Super Nintendo Por que eu fiz isso? Meu Deus Ai Eu tenho que parar de contar histórias E jogar o Pocket League Eu vou contando histórias Eu briso, tá ligado Vou pro gol errado Ah Errei Nossa Ah não 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 O cara fazendo gol Os caras fazendo gol Os caras fazendo gol Não Sim 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 Ah eles erraram Eles erraram Aí toma 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 Nossa sim Sim Dá pra parecer aquela mina da câmera lá Uma urupia da devassada É A filha da mãe Opa Opa Fiz uma jogada decente Opa Fiz outra jogada decente Opa O cara defendeu a jogada Uma hora você acerta Depois de tanto errar Mas se não certinha muito efeito Ok Mais uma partida emocionanta 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 Eu falei assim É Ok Emocionante Vai para o tiebreak Talvez Mas não se eu impedir isto Ou não se eles impedirem também Nove Oito Vamos para o gol de ouro Ou não Três Dois Ah Droga Vai lá time Ae Que defesa Realmente foi uma defesa Agora Ae Ae Pô Então quer dizer que o pessoal Que está no No meio Na hora do kickoff Ele é melhor Ah não 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 Ah não Furei Furei Viu Furei Paguei as consequências E o cara não conseguiu defender Ah sem problema Ah sem problema Essa foi por pouco Bom Tudo bem Tudo bem Tudo bem galera Vamos só jogar mais um pouquinho Vamos só jogar mais um pouquinho É Chegar né Ahn Ahn Eu fiquei meio triste Eu fiquei meio triste com a da última partida Ela estava tão boa Tá ligado Fiz aquela puta defesa no final E o time Falhou Ó eu falhei também né Mas também as coisas não podem Só Serem belas E colocarem Ok Tudo bem É isso aí Então vou ficando por aqui O jogo é muito bom Recomendo Vamos só pra todo mundo E se sair mais uma DLC inovadora Eu trago aí pro canal Mas Ahn Nesta rodada de Rocket League Vai se encerrando aqui E olha outro gol já Agora vai fazer 15 a 0 Ó o Batman do O Batman do México Já fez um Outro gol Ahn Mas tá muito fácil E é isso aí Até a próxima Falou Fui